Sagi é um atleta que veio de Israel para jogar no Vanguard Stars. Sagi, você veio de Israel para jogar no Vanguard Stars, correto? Sim. Então, como você se sente agora jogando para nós? Bom. Por que você se sente bem? Diga-me. Não se preocupe, não se preocupe. Você joga, você faz novos amigos? Sim? Sim. E diga-me, você já jogou? Você ganhou, você perdeu? Diga-me, como foi o seu jogo? Sim. Como foi o seu jogo? Diga-me. Eu ganhei. Ah, quanto? 4. Ah, 4.0, você não se lembra? Bem-vindo. E você está divertindo? Sim. Então, se inscreva para isso e vamos continuar a pagar. Ok? Até mais. Diga-me. Obrigado.